Como criar o personagem a partir de três refeições? Essa é a premissa básica de criação de personagens para Wilder Fist e eu tô aqui pra te mostrar como que esse processo pode te inspirar a criar os seus personagens de RPG. Em Wilder Fist, basicamente você joga com o Feral, que é uma criatura meio humano, meio monstro, que tem como principal objetivo derrotar monstros, cozinhar os monstros e adquirir os poderes deles. E uma das coisas principais de Wilder Fist é essa relação do personagem com a comida. E é a partir disso que se criam os personagens. Então, quando você vai desenvolver o seu background, a gente diz que você tá desenvolvendo um three-course background, ou seja, uma referência com uma refeição completa de três pratos diferentes para o background, para os antecedentes do seu personagem. O primeiro deles tá relacionado com a criação do seu personagem, ou seja, qual prato, qual comida que tá relacionado com a infância dele e como que ele foi criado. Isso pode parecer esquisito, isso pode parecer bobo em algum nível, mas a verdade é que ao escolher o prato, aquele tipo de refeição, o que você tá fazendo é determinando um pouco de como que o seu personagem se relacionava com o mundo à sua volta. Talvez ele cresceu em um local que tinha poucos recursos e o que ele comia era um viradão com tudo que tinha. Ou talvez ele foi uma pessoa que caçava, ele acompanhava os seus pais em caçada, então carnes de caça cozinhadas, tipo, cozidas em fogo de acampamento é o caminho, sabe? Tipo, espetinhos. O interessante é que em Wider Fist, sempre que essa refeição for importante pro seu personagem, você recupera a harmonia do grupo, que é um recurso legal, a gente vai falar disso em outro vídeo e tal, mas é interessante porque isso se conecta com o seu personagem. O segundo prato tá conectado com a iniciação do seu personagem, ou seja, como que ele se tornou um aventureiro e, nesse caso, como que ele se tornou um feral em Wider Fist. Ao escolher um prato desse, o que você tá comunicando para os jogadores, né, pro mestre e pros outros jogadores, é que o seu personagem, ele teve um acontecimento especial na vida dele relacionado com comida e que tá relacionado com como ele entrou pra essa ordem. De novo, você pode usar isso em outros RPGs pensando em outras coisas, mas o legal é que em Wider Fist isso vai comunicar como que o seu personagem se conecta com a parte mais feral dele, com a parte mais monstruosa dele. E por fim, o terceiro prato, né, seria, tipo, talvez a sobremesa, é a ambição dele, ou seja, o que esse personagem quer na vida e como que ele está relacionado com comida. Talvez seja uma questão de status e ele tá querendo algum prato mirabolante, ou talvez seja uma coisa de realmente uma ambição de caçar um monstro gigantesco e ele quer esse prato, ou simplesmente paz e ele quer uma comida simples. O legal de fazer isso com o seu personagem em Wider Fist é que a primeira coisa que você acaba por definir dele é um pouco das características de como que ele se relaciona com o mundo, e talvez isso seja uma das coisas que faz os personagens de Wider Fist tão simples e elegantes. Geralmente as pessoas escrevem backgrounds extremamente complexos pra tentar dar profundidade pro seu personagem, mas Wider Fist faz isso de um jeito extremamente elegante, onde ao escolher três pratos diferentes, o que você tá fazendo é criando uma relação do seu personagem com o mundo que ele vive. E a partir disso, fica fácil definir as outras coisas. Em Wider Fist, uma coisa que você precisa definir é qual é a ferramenta do seu personagem, qual que é o utensílio de cozinha que ele usa. Wider Fist dá algumas opções, como por exemplo o cutelo, como por exemplo as luvas, como por exemplo a linha que usa pra poder amarrar coisas, mas o ponto é, essa escolha de um utensílio, ela define também os seus atributos, os seus estilos em Wider Fist. Ou seja, se você escolhe talvez o cutelo, você vai ter três em poderoso, dois em ligeiro, e esses outros dois atributos, que é capricioso e... pegando a colinha, capricioso e preciso, né? Eles ficam em apenas um, por exemplo. O legal disso é que tipo, o jogo te informa assim, ah, para esse estilo de jogo, esses atributos funcionam melhor. Então um deles você vai pegar em três, o outro em dois, e os outros dois em um. Depois disso, você vai ter que fazer algumas escolhas relacionadas a técnicas, relacionadas a características do seu personagem, né? É aqui que vai entrar as técnicas e as especialidades. Então, quando você define a especialidade do seu personagem, tipo, ele é um açougueiro, ele cuida do estoque, ele cuida das leguminosas, por exemplo, isso vai te dar algumas escolhas de traços pro seu personagem, que em Wider Fist são as características únicas. Talvez por cuidar da parte de jardinagem, por exemplo, ele recupera mais pontos de vida quando descansa, e coisas assim, né? Aqui em Wider Fist é chamado de estamina. O legal disso é que sempre que você conecta o seu personagem com a narrativa, você ganha benefícios imediatos. Por fim, os seus utensílios vão ter técnicas, né? Essas técnicas que o seu utensílio tem, o maneiro é que elas te dão formas muito únicas de jogar, sabe? Quanto mais você se aprofunda no seu utensílio, mais você se aproxima do seu tipo de personagem. Acredite ou não, a partir disso, o seu personagem de Wider Fist tá pronto. Tipo, tudo isso você consegue fazer em 10 minutos, eu não tô nem brincando. Eu consigo montar um personagem com vocês aqui, agora, sem grande dificuldade, né? Então, por exemplo, se eu for pensar primeiro os três pratos, né? Eu vou pensar primeiro um prato de infância. Ele teve uma infância relacionada... Olha aqui o ambiente, vê se tem alguma coisa. Ele teve uma infância relacionada principalmente com coleta de frutas, ele morava em um ambiente que tinha muitos frutos, então o prato principal da infância dele são pratos frutados, né? São doces feitos com frutas. Ele teve uma, tipo, uma iniciação caçando monstros aquáticos, Então, ele tem o prato, né? Que tá relacionado com a, tipo, a iniciação dele são filés de peixe de espada gigante, então é um filézão que tu enrola, assim, e faz junto com algumas folhas. E pra poder finalizar, a grande ambição dele, por exemplo, pode estar conectada com caçar um grande predador que acaba com o ambiente local, com a harmonia de um determinado ambiente. Então, o que ele quer, na verdade, é aquele assado inteiro, sabe? Que você acha que você assa um monstro inteiro. Então, eu já tenho ali, com isso, as características principais dele. Eu gosto de pensar que, por ele ser um coletor, né? Acho que faz sentido a gente pensar, talvez, pra ele a frigideira, né? Porque dá pra fazer... A frigideira acaba sendo uma coisa bem versátil ali pro seu personagem, e eu gosto de pensar que ele é preciso e ligeiro. Então, eu vou botar preciso 3, ligeiro 2, e aí poderoso 1 e capricioso 1. A partir disso, eu simplesmente olho o livro e eu escolho quais são as características que mais interessam pro meu personagem e os traços que mais interessam. Então, eu posso, por exemplo, escolher pro meu personagem que tem a frigideira uma técnica específica que ele arremessa pra frigideira e ela volta pra ele, né? Então, isso me dá um pouco de flexibilidade de atacar a distância, e também atacar mais próximo de corpo a corpo. E pra poder finalizar, por lidar basicamente com a ideia de ser um coletor, né? Em primeira mão, eu vou trabalhar com a ideia do Gardner. E esse Gardner, que é esse coletor de leguminosas, ele tem uma característica específica ali, aonde ele consegue recuperar mais estamina quando ele descansa. Então, assim, tudo isso já montou o meu personagem, eu já terminei. E eu decorei isso, eu não tô nem lendo o roteiro, eu decorei isso de tão fácil que é começar a montar o seu personagem. Porque o Wilder Fist não é sobre montar o personagem com grande profundidade mecânica, você aprofunda ele à medida que você joga o jogo e faz level up, né? Que você aumenta de nível derrotando os monstros e cozinhando eles. E isso é o que eu acho que torna o Wilder Fist tão interessante do ponto de vista de criação de personagem. Ou seja, o meu coletor, que tem como principal objetivo, né, trazer a harmonia pra um ambiente que tá sendo devorado por um predador, né, por um Apex Predator, ele usa a frigideira como arma dele, porque ele pode fazer qualquer coisa na frigideira. Então, já temos um conceito, já temos um personagem. Agora, a gente pode entrar em alguns detalhes, né, por exemplo, qual que é a característica animalesca que ele tem, né? Por ser um coletor, putz, eu posso pensar, de repente, que ele é um, tipo, um canguru, que ele guarda as coisas dentro do, tipo, bolsinho dele, então ele tem aquelas pernas fortes de, tipo, canguru pra poder saltar, e, ao mesmo tempo, ele tem essa característica aquática, né, então ele tem algumas guerras aqui, porque ele gosta de ambientes aquáticos. Então, a gente tem ali, já, o personagem inicial. Pra minha mesa de Wilder Fist, eu poderia começar a jogar agora em alguém. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que, ao mesmo tempo, talvez inspire vocês a montar personagens a partir dos pratos prediletos dele, e também, pra que vocês possam conhecer o Wilder Fist, você é aquilo que você come, um RPG que está em pré-venda barra financiamento da CapCat Games. A gente tem algumas metas extras legais de bestiário, e livro de receitas brasileiro, então eu acho que vocês vão gostar bastante disso, então corram lá, catarse.me barra Wilder Fist, e também queria agradecer os nossos patrocinadores. Muito obrigado, Nuvem, a maior loja, agregadora de lojas da América Latina, somente digital, e o mais legal é que você tem uma infinidade de jogos, e, ao mesmo tempo, uma infinidade de promoções, então corra lá na Nuvem, que é muito nóis, e também a Glad International Education, vocês percebem que eu falo bastante inglês nos vídeos, e isso se dá muito por conta dos materiais que eu leio e que eu consumo, e, sem sombra de dúvidas, o inglês é mais que necessário para isso. Então corre lá, promocional.gladiedu.com.br, para poder adquirir o seu produto, o seu curso em promoção, você pode aprender inglês aonde você estiver, e quando você puder, eu tenho certeza que você vai melhorar muito, muito, muito a sua presença no mercado de trabalho a partir disso. Beleza? Tamo junto, é muito nóis, e até a próxima.